a própria lógica talibã, porque eles querem que a população tenha tanto medo que force o seu governante a dizer, olha, vamos mudar o rumo aqui das coisas porque, caso contrário, a gente vai ficar morrendo e crianças vão morrer e é exatamente isso que pega o terrorista bolsonarista ali de Brasília e ele fala isso de forma muito aberta, que eles queriam explodir postos de luz e centrais de iluminação, de energia elétrica, causar o caos para ser instalado em estado de sítio, então, quer dizer, aí eles querem que o estado, na verdade, é o terrorismo de estado, de fato, eles criam uma situação, foi mais ou menos o Rio Centro, o mesmo conceito, eles queriam explodir lá, ter um monte de mortes e dizer que eram os comunistas para dizer que não poderia ter a abertura lenta e gradual do Brasil porque, afinal de contas, estavam sob ataque estrangeiro, e tal, aquelas coisas, né? Então, eles tentam fazer isso o tempo inteiro e isso, claro, coloca muitas pessoas, com toda razão, com medo e com receio, eu estarei lá em Brasília, né, no dia 1º, estou indo para lá, vou de qualquer forma, mas, assim, não vou aqui também dizer que não existe qualquer risco ou que está totalmente controlado e que isso não passa de bravata, nitidamente não passa de bravata, nitidamente nós temos grupos realmente violentos, armados, financiados, estruturados, organizados, com pessoas dispostas, se não de forma estruturada, de forma autônoma, mas instigados e financiados e com recurso a cometerem atos violentos e que, né, podem sim trazer, fazer, né, a gente pode ter tragédia, sim, mas também não no dia 1º, mas depois, depois, enfim, não se resume a esse processo da posse ou não posse, né, se é nesse período da posse, se é depois ou se é antes, não é, não é nessa... Vai extrapolar o dia 1º, na verdade. Então, mas a gente também não pode viver sobre essa lógica, né, ficar recuando e com medo e não indo e não fazendo os atos e não participando, não, a gente tem que realmente colocar o peito aberto, com estratégias, com lógica de proteção também, a gente não cair nas armadilhas que eles nos colocam, mas é uma situação muito triste, porque é a primeira vez no Brasil, né, mesmo no período da ditadura, é a primeira vez no Brasil em que nós temos tantas situações de violência e de medo e que não se pode fazer uma posse de um presidente da República ali em carro aberto e que nós não podemos simplesmente fazer uma festa, eu acho que esse é um dado concreto do que nos livramos, na verdade, com a derrota do Bolsonaro e com a vitória do Lula. Se nós estamos nesse processo, imagina mais quatro anos dessa lógica, bom, nunca mais a gente poderia ter alternância de poder, porque se em quatro anos nós já estamos vivendo esse caos, esse terrorismo, essa situação de violência, de ameaças constantes e de, ai, de choro e aí o grande líder, o mito fascista, ele tem crises de choro e ele fica em posição fetal, uma pessoa completamente desequilibrada e mesmo assim as pessoas querem levar a sério o indivíduo desses, né, que tem somente interesses econômicos e de poder e para não ser preso e para não ter persecução penal, inclusive internacional, né, realizada. Então, mas é o que eu falo, no meu entendimento a gente tem que saber os riscos que existem reais, mas também a gente não pode se moldar pela lógica terrorista, a gente tem que estar juntos, em grandes grupos, com estratégia, denunciando, articulando e cobrando das autoridades, pelo menos em 23, né, com uma mudança de poder, que exista punição, né, para essas pessoas criminosas que estão fazendo isso com o nosso país.